Quero opções de franquia para cidades pequenas? Nesse vídeo eu trouxe sete opções e também vou te contar porque é uma boa abrir um negócio aí na sua cidade. Olá eu sou Henrique Mol, presidente de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o Encontre Sua Franquia, nesse canal eu falo tudo sobre o mundo de franquias, então você quer saber mais oportunidades, negócios ou mesmo informações importantes, se inscreva no canal, isso mesmo, se inscreva nesse canal, ative o sino para não perder conteúdos novos que saem toda terça, toda quinta, 11 horas da manhã. A primeira, primeira franquia que eu selecionei para você abrir uma cidade pequena é a Dunk idiomas, com a metodologia de trabalho da empresa, seu principal objetivo vai ser ajudar alunos que já tiveram alguma experiência antes com outra língua, mas que não conseguem colocar em prática, mas claro, você também pode dar aulas para qualquer outro aluno interessado, mesmo que ele não tenha nenhum conhecimento ainda. Você vai poder dar aulas de inglês em condomínios, empresas, em cafés da sua cidade ou até trabalhar de casa, então você pode montar grupos de estudos em condomínios ou outros lugares, pode dar aulas na casa do aluno ou ainda receber os alunos no seu home office ou dar aulas online, por Skype por exemplo. A franquia também tem um modelo de negócio de loja, então você pode montar sua escola também se quiser. Para ser um franqueado você não precisa saber falar inglês, você pode ministrar as aulas se for fluente ou então pode só gerenciar a sua unidade contratando uma equipe para dar as aulas do idioma que você vai oferecer. Vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total ele é a partir de 10 mil reais, os royalties ele é de meio a um salário mínimo, a taxa de propaganda não é cobrada, o faturamento mensal gira em torno de seis mil reais e a rentabilidade média de 40% a 80%, o prazo de retorno ele vai de 6 a 18 meses. A segunda franquia que eu trouxe para te apresentar é a Monitorias, com ela você vai oferecer aulas particulares para alunos do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio. As aulas funcionam como um reforço escolar, assim os alunos podem entender melhor o que eles viram nas aulas da escola, mas com uma monitoria dedicada e especializada do franqueado. Para isso a franquia trabalha com três pilares, aprender com autoconfiança, aprender com rapidez e aprender com alegria. E você como franqueado vai aprender esse método no treinamento que a franqueadora oferece, para você oferecer exatamente o que os alunos precisam para melhorar a sua aprendizagem. Vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total ele é a partir de R$ 2 mil, os royalties R$ 1.490 e a taxa de propaganda ela não é cobrada no modelo de negócio, o faturamento mensal gira em torno de R$ 8 mil e a rentabilidade média de 50% sobre o faturamento, o prazo de retorno do investimento de dois a seis meses. Você já tinha parado para pensar em abrir um negócio no ramo de educação? Eu para falar a verdade eu nunca tinha pensado muito no potencial desse setor, mas agora eu acredito que ele só vai crescer, porque em 2020 as crianças ficaram sem aulas, então elas precisam de quê? De reforço, não é? Então as franquias de educação devem ganhar vários alunos, inclusive para aprender novos idiomas, concorda comigo? Deixe aqui seu comentário para mim se você concorda ou não, ou se tem outro setor que vai crescer mais em 2021, eu quero saber aí de você a sua opinião, então comenta aqui para mim. Outra franquia que pode dar muito certo em uma cidade pequena é a Paper Pão, com esse negócio você vai fazer a publicidade em sacos de pão, são pacotes coloridos de qualidade, recicláveis e biodegradáveis, que tem espaço para as empresas e lojas da sua cidade fazerem anúncios, então como franqueado você vai prospectar esses clientes que vão fazer os anúncios e pagar por eles, você também vai prospectar parceiros que vão usar os saquinhos de pão, os saquinhos vão ser distribuídos gratuitamente nas padarias da sua região, o que é muito interessante para elas por causa da redução de custos que as empresas panificadoras vão ter. O trabalho pode ser feito em home office, você só vai precisar de um notebook, um bom celular e acesso à internet, e aí se for necessário você vai fazer visitas às empresas que vão anunciar e as padarias que vão usar os sacos de pão para apresentar seu produto. Interessante né? Vamos ver então o raio-x da da marca. O investimento total ele é a partir de 5.200 reais, os royalties não foi informado e a taxa de propaganda ela não é cobrada, o faturamento mensal gira em torno de 8 mil reais e a rentabilidade média de 35 a 45%, o prazo de retorno do investimento ele vai de 4 a 6 meses. Agora eu vou falar da franquia Mr. Fit, a marca foi pioneira no serviço de fast food saudável no Brasil e hoje é líder nesse mercado. Dá para entender porque né? Cada vez mais as pessoas estão procurando ter uma alimentação saudável e isso impulsiona muito negócios desse setor. No cardápio dessa franquia tem opções como saladas, wraps, sucos naturais, tapioca e vários outros produtos. São seis modelos de negócio que vão desde micro franquias até a versão gourmet da loja. Então você pode trabalhar de casa, por exemplo, fazendo o delivery da comida congelada Mr. Fit ou pode montar uma loja da marca em vários formatos e então oferecer refeições para as pessoas. Desde a assinatura do contrato de franquia, a franqueadora garante suporte completo aos franqueados até a rotina da empresa. Então você vai contar com suporte na escolha do ponto comercial, projeto arquitetônico, apoio na contratação de funcionários, material de marketing, software de gestão, suporte na precificação e vários outros suportes. Vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total ele é a partir de 6.250 reais, os royalties não foram informados e a taxa de propaganda não é cobrada. O faturamento mensal ele é a partir de 2 mil reais e a rentabilidade média de 30 a 40%. O prazo de retorno do investimento ele é a partir do quarto mês. A Bom Cupom é uma franquia que trabalha com descontos nas notas fiscais. Como franqueado você vai imprimir os cupons no verso das notas fiscais dos estabelecimentos e se expõe a marca do do anunciante para o público da região em que ele atua, chama a atenção das pessoas e incentiva a comprar. Porque quem não gosta de comprar com desconto, não é? Eu particularmente gosto muito, o cliente só precisa destacar o cupom do desconto e usar ele na loja anunciante. Para ser um franqueado você não precisa de ponto comercial, você pode trabalhar de casa sem uma equipe e por isso seu negócio vai ter custos operacionais bem baixos. Seu trabalho vai ser principalmente de prospecção, primeiro dos anunciantes, das notinhas e depois das lojas que vão usar essas notinhas com cupons na hora de imprimir as compras dos clientes. Vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total ele é a partir de 12 mil reais, os royalties são de 690 reais e a taxa de propaganda ela não é cobrada, o faturamento mensal ele gira em torno de 7.500 reais com uma rentabilidade média de 75%, o prazo de retorno do investimento ele vai de 3 a 7 meses. Outra franquia que eu trouxe para você abrir aí na sua cidade é a Homo Passa Fácil, esse é um negócio em que você vai trabalhar com o serviço de passar roupa por meio do aplicativo da marca, a franquia capta clientes e vai conectá-los a você. Como franqueado então você pode trabalhar de casa, vai passar as peças e depois entregar as roupas para o cliente. É um modelo de negócio que tem um bom potencial porque as pessoas procuram facilidade e passar roupa leva tempo, pouca gente gosta de fazer, se oferecer esse serviço você vai ter um dinheiro público interessante para o seu negócio. Vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total ele é a partir de 12.300 reais, os royalties eles são de 20% sobre o faturamento e a taxa de propaganda ela não é cobrada, o faturamento mensal gira em torno de 6.000 reais e o prazo de retorno do investimento em torno de 12 meses. Para você aí que está acompanhando o meu vídeo fica uma dica rápida aqui que é o portal top franquias. Esse é um portal no setor, é um site no setor de franquias que tem o que? Franqueadoras, marcas que você pode pesquisar e obter mais informações, notícias do setor de franquias, então é para quem quer mais informações nesse setor de franquias, então é um excelente canal para informações aí para você. você, então o site está na tela, anota aí e acessa esse site para ter mais informações sobre esse universo de franquias. A última franquia que eu trouxe para te apresentar é a Encontre Sua Viagem. Essa é uma franquia que você vai trabalhar com turismo, oferecendo pacotes de viagens, hospedagem, passagens e vários outros serviços em viagens para o seu cliente. E por que essa é uma franquia franquia interessante para cidades pequenas? Porque as pessoas gostam de viajar, não é? Inclusive em cidades pequenas, as pessoas querem sair, conhecer lugares novos e você vai oferecer exatamente os serviços e as assistências que elas precisam para terem uma ótima viagem. Como franqueado da Encontre Sua Viagem você vai ter acesso a mais de 1.500 parceiros comerciais, como companhias aéreas, hotéis e várias outras empresas. Então você vai conseguir ofertar mais opções com melhores preços ao seu cliente. Hoje a marca já tem mais de 500 franqueados em todo o Brasil, vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total ele é a partir de 12 mil reais, os royalties 250 reais, a taxa de propaganda 150 reais e o faturamento mensal em torno de 50 mil reais, a rentabilidade média gira em torno de 10% e o prazo de retorno do investimento ele vai de 3 a 24 meses. Eu tenho certeza que você ainda tem um pé atrás com o seu negócio. Será que vai dar certo Henrique, na minha cidade? Pois eu vou te dizer que existem várias vantagens de abrir uma franquia em uma cidade pequena, começando pelo custo reduzido da franquia. Vários modelos que eu apresentei aqui são home office, então você nem vai precisar de um espaço comercial. Mas se você resolver ter uma franquia de loja, também o custo provavelmente vai ser menor do que em uma cidade grande. O preço do aluguel, por exemplo, costuma ser mais barato, concorda comigo? Tem também que muitas vezes você vai encontrar uma concorrência menor para o seu negócio. E em cidades pequenas acaba que a gente conhece muita gente, então você vai ter um relacionamento mais próximo com os clientes. Isso costuma ser uma boa para fidelizar os seus clientes e garantir sempre lucro para o teu negócio. Claro que cidades pequenas podem ter até 20 mil pessoas, mas você vai conhecer mais gente do que na cidade de São Paulo, por exemplo. Não dá para ser muito próximo dos clientes em São Paulo, é muita gente, a vida é muito corrida, mas isso é diferente nas cidades menores. E as franqueadoras ainda costumam dar exclusividade territorial para os franqueados em cidades pequenas. Quer dizer que você não vai concorrer com uma franquia igual a sua na sua cidade. Então se você está pensando em abrir o seu negócio, uma franquia na sua cidade pode ser uma ótima opção. Você só precisa escolher um negócio que combina com o seu perfil empreendedor e que tem um público aí na sua cidade. Ainda está na dúvida sobre o tipo de franquia para você investir? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-book com dicas para você escolher o melhor negócio para você. Também vou deixar o link da minha newsletter para você se inscrever. E aqui do lado eu coloquei um vídeo para você com mais opções de franquias home office para você conhecer. Então assiste lá!